Estamos aqui já chegando no Mali Stoll e daqui a pouquinho a gente chega no Stoll de verdade. E vamos que vamos! Já está aqui a 200, 300 metros da cocha do Mali Stoll e tem uns pedaços de gelo, não derretivo ainda e o vento começa a estar bem gelado, a temperatura que deve estar em torno de 6 ou 7 graus, está bem frio e com o vento dá uma sensação bem mais fria. Mas é lindo, lindo demais. Estamos aqui chegando na cocha do Mali Stoll e aqui é a cocha, o gronão e o Mali Stoll. Chegando já quase no Stoll uma nevinha, bem pouquinha, mas tem nevinha. A visão da Áustria, espetacular. A visão panorâmica do Stoll. Tem um bocado de austríaco aqui, lago de geleto, aqui é a cocha, só um pedacinho da telhada ali, que é a cocha lá no Mali Stoll. Aqui é o meu lago de gelo e a ceniza. Aqui é o meu lago de gelo e a ceniza. Enquanto a gente vê aqui, dá pra ver os lagos do lado da Áustria também. A cocha vale trigo, ó, o lago de gelo. Agora a gente já tá de volta descendo com o Bruno. E começou a dar uma garoazinha, mas tem a impressão que é tipo uns floquinhos de neve. Olhando pra trás ali dá a impressão de chuva, mas aqui, quando a gente olha aqui dá a impressão que é um floquinho de neve e lá vamos nós, meu, eu e o Bruno. Chegando aqui no parque, no estacionamento que a gente foi pro Stoll, finalizamos, maravilha. Hoje, suficiente, terminado, agora voltando para o Rio de Janeiro. Tchau, tchau.